Oi, terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, vou pedir que vocês peguem a puxoa da amiga vermante e abram na página 204 e 205. Nessas páginas está contando a história de um sabiá, de um filhotinho de sabiá. Sabiá é um passarinho, tá bom? Essa história conta que essa filhotinha de sabiá, ela era muito baganceira. Ela nunca obedecia a sua mãe e ela sempre estava aprontando alguma coisa. Então, todos os animais da floresta colocaram um apelido nela, que era passarinha arteirinha, porque ela era muito arteira. E eles ficavam sempre chamando ela desse nome quando ela aparecia, mas sem que ela não visse. Porém, um dia, ela escutou os passarinhos falando isso dela, colocando esse apelido nela. E ela ficou muito triste, ela não gostou. Então, ela foi para sua casa e quando a mãe viu que ela estava triste, a mamãe dela pediu que ela voasse, que ela saísse e aproveitasse o dia lindo que estava. Então, a passarinha foi voar e andar um pouco sobre a floresta, só que ela se perdeu. Quando a mãe dela viu que ela estava demorando muito para chegar, a mamãe pediu que um tucano fosse procurar a passarinha. O tucano foi atrás dela e a achou. Então, a passarinha contou que tinha ouvido os outros animais apelidando ela de passarinha arteirinha e que ela havia ficado muito triste. Então, o tucano falou que ela não era aquilo que os animais estavam falando dela, que ela tinha muitas qualidades. Porém, que ela precisava aprender a respeitar e a obedecer as coisas que a sua mãe dizia para ela. Então, o que a gente aprende com essa história? A gente aprende o quanto apelidar os nossos amigos podem fazer eles se sentirem tristes, que nem sempre um apelido é legal. Então, muitas vezes uma coisa que pode ser engraçada para você pode machucar e magoar o seu amigo. Apelidos não são legais e nós devemos evitá-los, tá bom? Então, fazer apelido com o jeito do cabelo, se a pessoa usa óculos ou não, com o tamanho da pessoa, com o peso, tudo isso não é legal. Pode ser engraçado para você, mas pode machucar e magoar o seu coleirinha e nós não queremos isso, não é mesmo? Então, agora vamos fazer as atividades. Lá na página 206, no exercício 1, é para você escrever como você se sentiria se alguém fizesse com você o que fizeram com a passarinha, tá bom? Como que você se sentiria se um amigo seu desse um apelido para você e que você não gostasse, que você não gosta? Como você se sentiria? Então, escreva aqui, tá bom? Como que você ia se sentir? Triste? Feliz? Magoado? Alegre? Acho que é alegre não, né? Então, escrevam aí, tá bom? E agora, lá na página 207, no exercício 2, está falando que a passarinha sentiu várias emoções quando descobriu o apelido. Tristeza, decepção, medo, ela sentiu várias emoções, né? Então, aí, nesse exercício tem várias carinhas de tristeza, alegria, medo, decepção. O que vocês vão fazer? Vocês vão ligar o lápis na carinha correspondente e pintar daquela cor. Então, aí tem o lápis verde. O lápis verde vai se ligar em qual carinha? Então, vocês vão aí acompanhar a linha e ver em qual dessas carinhas, qual desses rostinhos ele vai ligar e vai pintar o rostinho dessa cor. E a mesma coisa você vai fazer com o lápis amarelo, o azul e o vermelho, tá bom? Lá na página agora, 208, no exercício 3, nós vamos modificar para que você possa fazer aí na sua casa, tá bom? Porque é um exercício para fazer na escola com os coleguinhas. Então, nós vamos adaptar para você fazer aí na sua casa, tá bom? É para você escolher uma pessoa que você gosta muito. Pode ser alguém da sua família, um amigo, alguém que mora com você ou uma pessoa que mora longe, mas que você gosta. Então, você vai escolher essa pessoa e você vai escrever duas qualidades dessa pessoa. Quais são? O que pode ser as qualidades? Então, uma pessoa educada, alegre, simpática, amorosa. Você também pode escrever qualidades que você acha bonito dela. Então, o cabelo, os olhos, tudo isso são qualidades, tá? A pessoa canta bem, toca bem, toca bem, dança bem. Então, você vai escrever duas qualidades dessa pessoa aqui, tá? Na apostila. E agora, lá no exercício 4, também na página 208, você vai escrever aí quem é você. Você sabe quem você é e quais são as suas qualidades? Então, no exercício 4, para você escolher uma qualidade sua e escrever aqui na linha, tá bom? Então, eu sou dedicado, estudioso, alegre, amigo. Pense quem você é, quais são as suas qualidades e escrevam aqui nessa linha, tá bom? E agora, lá na página 209, tem dois desenhos aí. E você vai ter que assinalar o X em quais desse desenho a menina está praticando bullying com o coleguinha. Então, bullying é isso, né? É a gente magoar outra pessoa, dando apelidos, machucando, empurrando. Tudo isso pode ser bullying, tá? O que fizeram com a passarinha na história é bullying, porque deram para ela um apelido que ela não gosta e que machucou ela. Então, vocês vão aí observar a imagem, ver qual dessas imagens a menina está praticando bullying com o menino, rindo da cara dele e ele não está gostando. E vocês vão assinalar um X, tá bom? E agora, para finalizar, lá na página 212 e 213, é uma atividade para você fazer com a família, tá bom? Então, aí ele vai te dar, tem três frases sobre coisas que se falam de pessoas e que não são reais. Então, você vai ler para a sua família essas frases e escrever o que você achou dessa frase, o que a sua família acha dessas frases. Então, vocês vão ler juntos e escrever aqui, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje e lembre sempre de respeitar as pessoas e sempre observar as qualidades das suas amigas e das suas famílias, da sua família, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar.